Olá meus amores, gente, bom, primeiro deixa eu responder uma perguntinha que as meninas me fizeram nos outros vídeos perguntando porque que eu tinha chumbado o meu cabelo daquele jeito foi porque, gente, eu fiz um botox na raiz, tá? e como o meu botox branco tinha acabado, vocês sabem que eu misturo os dois eu decidi fazer somente com roxo mesmo e, como eu disse, usando somente o roxo, o cabelo chumba mas aí vai desbotando, tá? ai, desculpa, gente vocês verem que já desbotou bem daquele chumbado, tá? e é por isso aí que o cabelo tava com a... estranha mas vamos ao que interessa bom, galera vocês podem ver que o cabelo ainda tá... ainda não, né? tá completamente liso devido às progressivas e a primeira etapa assim, o primeiro processo que é o primeiro vídeo da saga que vai ser vários vídeos aí a saga do meu cabelo, gente, voltando aos cachos mas como eu falei pra vocês que eu ia mostrar cada processo ele tá reto atrás e, olha, um pouquinho de cabelo acho que mais por isso que eu tô louca pra voltar os meus cachos, pra voltar o volume porque além dele ser pouco, fica pouquinho também, lógico mas no olhado, quando ele seca e eu arrumo os cachos fica bem bonito, com um volume bem legal mas a cor vai continuar a mesma, como eu já falei então vamos lá eu acabei de tomar banho, tá? pra ir pro salão e decidi cortar o cabelo então eu vou cortar o cabelo e vou cortar aqui na frente de vocês pra que vocês vejam vai ser aquele processo que eu ensino em um dos vídeos aí como cortar o cabelo em camadas em casa só que eu não quero ver não quero bicudo porque ele já é pouquinho não vai ficar só aquela linha então eu vou fazer aí pra que ele fique em formato de U então vamos lá, ó primeira coisa a gente vai pentear essa parte aqui, ó vem aqui na orelha vou penteando toda pra frente ó toda, toda, toda pra frente aqui atrás eu vou repartir aqui na nuca não sei se vai dar pra vocês verem mas vocês vão entender conforme eu for falando vou repartir aqui na nuca e vou trazer para as laterais não vou trazer aqui no topo vou trazer para as laterais aqui, ó e a mesma coisa do outro lado após ter feito isso eu vou juntando aqui porque vocês veem, ó de tanta progressiva junto com a descoloração mas a descoloração eu não vou parar ele ficou já é pouco já é fino então ficou muito ralinho as minhas pontas ó e aqui eu vou torcer torcer peraí que ele tá muito molhado gente torcer 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 para cá e eu vou tirar uma quantidade assim pra quem tem um pouquinho cabelo não parece muito mas é muito viu gente dá mais ou menos um palmo das pontas é que estão bem ralinhas enquanto tá jogado pra cá e vou cortar aqui pronto aí vai dar mais volume né porque eu tirei essas pontas ralas viro para o outro lado e corto aí fica essas pontinhas então aqui é onde você vai consertar o corte pronto assim aí ó como já fica melhorzinho agora aqui gente uma franjinha doida que eu inventei aí e ela eu vou ter que esperar crescer joguei pra trás né aí aqui não vai dar pra vocês verem ele molhado mas se eu trouxer deixa eu trazer a parte de trás que é pra vocês verem que no comprimento ó não mexeu muito tá então como né esse vídeo aqui é pra voltar os meus cachos o que que eu tô é o que que eu vou fazer agora isso aí eu mostrei o corte pra vocês expliquei o porquê que nos outros vídeos ele estava meio chumbado e agora eu vou fazer um processo tá que é o que eu tô fazendo pra me ajudar a dar uma cacheada nessas pontas nesse nesse cabelo porque a raiz não tá muito alta que eu fiz o botox como eu falei mas lógico que ela vai ficar aí eu tô fazendo aqui um um espaço a passo muito doido pra que quando isso comece a acontecer eu também vá me acostumando com a raiz e fique mais fácil pra mim porque eu andei pesquisando aí uns vídeos né de como o que fazer pra conseguir completar a transição então eu peguei umas dicas que eu achei válida pra mim e vou fazer mas vou tá passando também cada uma dessas dicas pra vocês como vocês me pediram pra gravar vlog se arrume comigo e tal eu vou gravar um vlog pra vocês se arrumem comigo para trabalhar né porque minha vida gente é trabalhar aí vocês vão ver que é coisa simples é rápido mas aí eu mostro direitinho como é que eu faço com o cabelo tá bom aí foi só pra vocês verem aí vocês verem que ele já cai repicado tá vendo já cai em camadinhas as laterais o topo não sei se tá dando pra vocês verem do comprimento lá embaixo ó aqui em cima tá vendo mas vou dar mais um truque aí vamos lá ah g esse eu fiz mas eu queria mais camadas atrás maravilha você não vai mexer mais na tua lateral ela reparte ela de orelha a orelha e prende aqui tá parte ela de orelha a orelha e prende aqui aí você vai vir aqui ó em cima aqui ó na pontinha da orelha vai trazer seu cabelo reto porque como você não quer mexer no comprimento comprimento é essa parte de trás aqui que você separou você vem aqui faz essa separação aí e vem com o cabelo ó penteia ele de novo todinho só que aí você não vai mais trazer ele aqui pra frente ó e vai pegar ele assim gente ó em diagonal tá penteia ele aqui epa soltou um pedaço ah não é a parte que eu separei bom então vamos lá penteia aqui ó depois penteia o escadinho ele tá em diagonal aí você vê quanto mais você quer tirar daqui eu vou tirar pouquinho ah pouquinho não já tô cortando mas vamos cortar de todo jeito eu vou ter que cortar bastante daqui uns dias mas peraí que eu tenho que ter certeza se tá bem repartidinho aqui se não fica torto e essa não é a intenção né gente já que eu tô cortando vamos fazer o negócio direito aí só esse topinho penteei em diagonal vou segurar aqui com os dedos aí trago pra frente e vou tirar mais essas pontinhas em diagonal ó gente que a parte de cima é aqui ó certo então vai fazer assim mas pra ficar fácil pra eu enxergar eu vou vir aqui ó e vou fazer assim ó aí vai ficar nessa diagonalzinha que quando ele cair ó ele já cai com mais camadinhas ó atrás tá vendo então agora ele vai ficar com bastante camada mas é o interessante porque agora eu vou fazer o processo que eu faço pra ele tá cacheando aí um pouquinho pelo menos e volto e mostro pra vocês molhado depois no vídeo vou deixar a foto é dele seco pra vocês que esse passo de de cachar ele tentar cachar ele eu faço um monte de coisa então o vídeo vai ficar comprido então eu vou deixar pra uma outra pra um outro vídeo esse aí foi pra mostrar o primeiro processo da minha transição né minha volta aos cachos que foi esse primeiro corte que eu amo esse corte vocês sabem mas ultimamente eu tinha deixado ele reto pra ver se ele dava mais volume mas de nada adiantou foi então e ah é me perguntaram porque que eu parei de fazer progressiva gente parei na verdade porque tem dois nos dois ou três meses que eu fiz a última eu parei por isso porque eu tô cansada de ter esse cabelinho xoxinho mirrado sabe sem volume e aí eu decidi voltar aos cachos e pra voltar aos cachos eu tenho que parar de fazer progressiva então foi por isso que eu parei tá então é isso olá meus amores gente eu não sei o que aconteceu desculpa a iluminação eu vim aqui fora pra gravar esse vídeo pra vocês finalzinho dele porque eu fiz de colocar uma foto pra vocês mas eu não sei o que aconteceu com o meu celular que não tá passando as imagens pro meu notebook então pra vocês verem ele seco como ele fica tá não sei se o senhor chegar mais pra cá vai dar pra vocês verem melhor mas ele fica assim ó tá já fica meio durinho por causa de tanto creme né gente que eu passei mas já dá pra vocês verem ó a raiz eu acho que assim vai dar pra passar por essa transição legal eu vou tirar uma foto aqui na câmera não sei se vai ficar muito boa por causa da iluminação aqui que é a foto que eu vou ter que pôr na capa do vídeo gente porque infelizmente meu celular deu pane beijinho fiquem com Deus novamente gente tchau 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 tchau